Pode trocar por descontos ou milhas. Esse cartão, gente, usa como referência o real, diferentemente de outros cartões que usa o dólar para poder pontuar. E com o dólar no preço que está, com toda certeza, pontuar em real é muito mais vantajoso. Além disso, o cartão oferece bons descontos na rede de supermercado Pão de Açúcar, chegando aos 20% na compra de vinhos, queijos, marcas próprias e cervejas especiais. Além disso, é possível garantir frete graça nas compras acima de R$ 149. O cliente também aproveita benefícios para compras gerais no cartão, como o programa de pontos Robusto, que tem parceria com as principais companhias aéreas do Brasil. O cartão Pão de Açúcar oferece 20% de desconto em vinhos e espumantes, 20% em cervejas especiais, 20% de descontos em queijos, 20% em marcas próprias. Tem benefícios também do cartão Itaú e fatura 100% digital, mais simples e seguro. O clube de desconto do cartão Pão de Açúcar Plátino também oferece frete grátis para compras realizadas virtualmente. O avanço das tecnologias proporcionou mais facilidade para os usuários e agora as compras virtuais são cada vez mais comuns, inclusive para supermercados. O cartão Pão de Açúcar Plátino é uma parceria da rede de supermercados com a correspondente bancária do Itaú Unibanco. Dessa forma, os clientes desse serviço também contam com desconto Itaú Carte, que oferece promoções de até 50% do valor para ingressos de cinema, teatro e eventos culturais. Mas o que chama realmente a atenção do cartão é o programa de pontos, tá gente? Com ele, o cliente ganha 1 ponto a cada R$ 1,00 gasto em compras dentro ou fora do supermercado. Posteriormente, os descontos podem ser trocados por milhas aéreas ou mais desconto na rede de Pão de Açúcar. O cartão possui parceria com os principais fregões de milhas, como TudoAzul, Smiles e Latam PES. O TudoAzul, 1 ponto com o cartão Pão de Açúcar equivale a 1 milha. Enquanto isso, 1 ponto Pão de Açúcar se transforma em 0,88 pontos de milhas para Smiles e Latam PES. Quanto mais o cliente compra, mais pontos ele reúne e troca por milhas no seu programa de preferência. Ainda é possível obter R$ 25,00 de desconto na loja a cada mil pontos trocados. Vale a pena mencionar também que clientes Mastercard podem aproveitar o programa de pontos Mastercard Surpreenda. A iniciativa exclusiva da empresa permite a troca de pontos por recompensas, vouchers e descontos em diversos estabelecimentos. E uma das vantagens mais interessantes é a possibilidade de se inscrever em ambos os programas sem que um anule o outro. Assim, o cliente pode usufruir do melhor de ambos os benefícios e dobrar o seu acúmulo de posto nos pagamentos. O cartão Pão de Açúcar Visa Platinum permite que o consumidor acesse os benefícios da bandeira nas versões Visa e Mastercard. Assim, cada modalidade apresenta seu próprio conjunto de vantagens que incluem serviços exclusivos, descontos e facilidade de uso. Por exemplo, a bandeira Visa conta com seu próprio programa de fidelidade, o VAID Visa, com serviços únicos para os clientes. Enquanto isso, o Mastercard traz seu programa de recompensas e parcerias com outros estabelecimentos, oferecendo uma série de praticidades. E é claro, para quem gosta de viajar, também podem aproveitar os diferenciais de suas bandeiras, incluindo serviços como Substituição emergencial do cartão no exterior, seguro bagagem, assistência de viagem, possibilidade de acessos à sala VIP. Muito bom, né, gente? Então, realmente, o cartão Pão de Açúcar, Visa ou Mastercard Platinum está valendo super a pena, tá, gente? E para poder solicitá-lo é muito fácil, tá? É só você entrar no link que está na descrição do vídeo e você será direcionado direto para o site oficial do cartão. Lá você poderá tirar todas as suas dúvidas e, em seguida, pedir o seu tranquilamente, ok? Lembrando, gente, que para poder pedir o cartão, a renda mínima é de R$ 5.000, tá bom? A anuidade do cartão custa 12 parcelas de R$ 54,17 ou R$ 650,00 por mês, tá bom? Tanto na bandeira Visa quanto na bandeira Mastercard a anuidade é o mesmo valor. Então, gente, era isso que eu queria mostrar para vocês. Agradeço por terem assistido esse vídeo até o final. Peço que, por gentileza, curtam, compartilhem com seus amigos e, se possível, se inscrevam no nosso canal, ok? Então, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.